Desde que saíste da TVI, quem é que te mandou mensagem e tu não estavas à espera? Há uma pessoa que me mandou uma mensagem muito especial e eu estava à espera que ele me dissesse alguma coisa mas o conteúdo da mensagem extrapolou as minhas expectativas que foi o Manuel Lisbocha fiquei muito comovida com o que ele me escreveu E quem é que não te mandou mensagem e tu estavas à espera de receber? Há muitas pessoas que não me dizem nada de agendal E há mulheres aqui Onde é que está essa sororidade, amigas? Onde é que está? Houve algum momento em que desejaste ser uma pessoa anónima? Ai, imensas vezes Lembro-me quando a minha mãe morreu achei nojento estar eu dentro de um cemitério e estar ali não sei quantas pessoas com câmaras achei muito feio, quer dizer eu e o meu pai a chorar muito triste E quem me dera nesses momentos ser invisível E eu preferia mil vezes ficar à conversa com alguém do que estar a tirar de selfies Desde que estamos em confinamento, que é já há um ano Qual foi o momento mais tenso que estiveste com o teu filho e porquê? Foi antes do confinamento Eu não fiquei contente com o comportamento dele Nós vamos muito a Monsanto passear o cão Mas nesse dia não tínhamos o cão Então ele achou assim Onde é que vamos? E eu vamos a Monsanto Foi uma hora sempre a andar Eu percebi que ele estava um bocado Não lhe assustava, mas assim O que é que vai acontecer? Dei-lhe um grito, chorei imenso, etc E portanto eu acho que uma grande conversa Eu tento Que aquele dia entre Naquele dia entrou, realmente Mas acho que foi super produtivo E desde então eu ameaço sempre Quase ir a Monsanto Se te dessem a escolher, neste momento Exatamente as mesmas condições O programa que tu querias O ordenado que tu querias Ias para a SIC ou para a RTP? Eu gostava de experimentar uma estação pública Porque não Já estive numa privada tantos anos Uma coisa diferente daquela que eu já conheço Embora eu acredite a SIC também Seja bastante diferente Da TV Eu gosto que vocês fazem as perguntas E têm medo das minhas respostas Até porque depois da entrevista Que eu fiz ao Carlos Cruz Muita da minha atenção Virou-se mesmo para o canal público Não de perspectivas de trabalho De atenção, nada disso Mas mais naquela perspectiva de Que interessante Realmente é que é completamente diferente Eu tenho a certeza Que nunca na RTP Eu receberia um briefing Que recebi uma vez Que é Vai Sexy Que eu considerei Enfim Abaixo de calma Eu nunca trabalhei Sem ter pressão de audiências Deve ser incrível A outra pergunta é Se eu invejo algum colega De televisão Se já invejaste algum colega E se cinco Todos os que apresentaram Se cinco para a meia-noite Adoro o programa Adoro o formato Puxo muito os teus conteúdos Para a tua própria cabeça Infelizmente eu nunca pude fazer Nos meus 17 anos de televisão Eu nunca fiz um programa autoral Como o meu podcast agora é E me dá o prazer que dá Via-me ali Sim, via-me nesse programa Inves de todos os que já fizeram São lindos E eu gosto de todos E agora há Inês Agora há Inês Pergunta Que alcanhas é que já tiveste Ao longo da tua vida? Oh, então Eu estava a passar a ferro É aquela que sempre Vê com ela Que graças Verdade Mas eu hoje em dia Acho muito difícil Ter-me mantido Com mandinhas pequeninas Confesso Podemos correr à vontade Podemos dividir Uma giga para baixo Que é uma delícia O pior de teres um filho Que está a passar Pela adolescência A maior dificuldade É ouvir esta pergunta Mãe, o que é que é Almoço? Mãe, o que é que é O jantar? Mãe, vamos lanchar? Estou sempre a comer Mais um bocadinho Mais qualquer coisa Qual foi assim o momento Em que o teu cãozinho Chico te tirou do sério? Por exemplo Quando ele sai a xixi Não sabe Às vezes acontece Mas atenção Não é uma coisa frequente É só Às vezes acontece Não acho grave Honestamente O meu cão é pequenino O xixi dele é deste tamanho Eu não passo Eu só me chatei Porque eu tenho que Limpar o xixi Não é? Dá truques para limpar o xixi do cão Vocês não põem a esfregona Estragam a esfregona Eu vou buscar um amontoado De papel higiênico Põe ali em sopar Tiras No bocadinho Que ficou imune A correr A correr A correr A correr Na sanita E depois sim a esfregona Aqui temos Life is life Querem ouvir? Lá lá Ai que coisa boa Daniela Estou esperando Vem com vocês Vês? Amigas fora Olha lá É agora que o YouTube Vai despertar as lives Olha lá Isto é espetacular